Vem cá, para de ficar procurando ou testando o produto alucinadamente lá na Hotmart ou nas outras plataformas Eu vou falar pra você o que você tem que fazer pra já começar do jeito certo Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Estamos aqui para o segundo vídeo do ano de 2020 E eu tenho dois recados antes de começar o vídeo pra passar pra vocês O primeiro deles, dá uma olhada aqui, o livro que eu comecei a ler hoje de manhã Como convencer alguém em 90 segundos, velho Então se preparem, tá? Que eu vou ficar foda aí pra convencer vocês Mas o que eu quero dizer é o seguinte Depois que eu terminar de ler esse livro, eu vou estar sorteando ele lá no meu Instagram Então se você ainda não segue, tá aqui embaixo, arroba Gleison William Segue lá no Instagram que eu posto conteúdo diário sobre vendas online Eu posto conteúdo diário sobre marketing digital Segue lá pra acompanhar o conteúdo e também pra participar do sorteio desse livro aqui, tá? Na verdade eu achei sorteio, tá? Vou estar dando pra algum seguidor lá Então se liga, fica ligado pra participar disso aí E o segundo recado é que no último vídeo, semana passada Eu fiz um vídeo explicando passo a passo como que você faz pra criar sua primeira campanha de Facebook Ads Pra você estar anunciando na internet Se você não sabe direito como anunciar Se você usa o botão Impulsionar, velho Assiste, tá no card aqui em cima, tá? Deixa pra assistir depois O vídeo da semana passada onde eu ensino você a como criar sua conta Lá no gerenciador de negócios do Facebook E tá fazendo a sua campanha decentemente, tá? Como uma pessoa deve fazer Não usando o botão Impulsionar E detalhe, nesse vídeo eu entrego um super bônus pra vocês, hein? Eu entrego um bônus onde eu dou gratuitamente 20 copies prontas, tá? De alta conversão que eu utilizo nas minhas campanhas pra fazer as vendas que eu faço, tá? Só que você vai ter que assistir lá o vídeo pra saber como que você vai ganhar essas 20 copies, beleza? Então assiste o vídeo, me segue no Instagram E agora vamos pro vídeo de hoje Galera, um dos principais erros de quem começa no marketing digital Quem quer começar a fazer vendas online através da Hotmart, Monetize ou outra plataforma É que o cara fica muito alucinado assim quando descobre o mercado E começa a correr atrás de qualquer produto que for pra tentar vender Se afilia ali a 4, 5, 10 produtos pra tentar fazer venda de qualquer forma, tá? E o que eu vou estar dizendo pra você fazer agora, ó? Eu vou estar passando alguns passos pra você fazer Pra você que quer começar a vender na internet, beleza? Através dessas plataformas Como afiliado Primeira coisa que você precisa fazer, cara Você precisa gastar tempo escolhendo o seu nicho e o seu produto O que você vai fazer, cara? A primeira coisa Você vai pesquisar Se você escolheu Se você comprou algum curso, beleza Você vai seguir o que o curso tá falando Agora, se você não comprou Se você tá querendo fazer sozinho e tal Primeira coisa Você vai assistir vários conteúdos Que ensinam você a começar Que ensinam, te dão dicas pra começar na Hotmart Te dão dicas pra você fazer as primeiras vendas, tá? E você vai escolher Baseado nesse conteúdo que você adquiriu Você vai escolher um nicho pra começar Você vai escolher Se você vai falar sobre emagrecimento Se você vai falar sobre finanças Se você vai falar sobre desenvolvimento pessoal Você vai escolher Escolhe o teu nicho, tá? Mas gaste tempo Por que que eu tô falando isso? Porque você vai escolher um nicho E você vai ficar nele, tá? Você vai fazer um planejamento Que eu já vou passar pra você como é que vai ser Então você vai fazer um planejamento, tá? Pra começar Porque, cara É um negócio profissional Eu sei que talvez você tenha visto muita gente falando por aí Que marketing digital é dinheiro fácil É ganhar dinheiro rápido É ganhar dinheiro trabalhando duas horas por dia Cara, esquece isso Isso é mentira, velho É um negócio como qualquer outro Beleza? Então você vai gastar tempo escolhendo um nicho que você goste Um nicho que você Que você tenha facilidade em falar Ou tenha facilidade em criar conteúdo, beleza? E depois disso Você vai escolher um produto Você vai abrir lá a plataforma da Hotmart Ou da Monetize Ou da Iduz Ou aquela que você escolheu, tá? Você vai abrir essa plataforma E você vai escolher um produto bom Como que você vai escolher um produto bom? Presta atenção aqui O que você vai ter que analisar Você vai ter que analisar A página de vendas Você vai olhar a página de vendas Primeiro vai ver o design dela Se é bonito e tal Se as coisas estão no lugar Se as cores são legais Se não é uma coisa que parece que foi feita no Paint Beleza? Então você vai ver isso aí Primeira coisa Segunda coisa Você vai ver o vídeo de vendas Tem que ter o vídeo de vendas Se não tiver vídeo de vendas Já esquece, tá? Mas tem que ter o vídeo de vendas Se tem o vídeo de vendas Você vai assistir o vídeo de vendas Tá? E você vai dizer o seguinte Você ficou com vontade De comprar esse curso Esse produto Se você não ficou com vontade Mesmo que não tenha nada a ver contigo Esquece que é um vídeo de vendas ruim Agora, se você pensou Caralho, até fiquei com vontade De comprar isso aí Nem tinha Nem tenho tanto a ver com o produto Mas fiquei interessado Porque o vídeo é muito bom Cara, aí é um sinal Que o vídeo de vendas é bom Beleza? Então como você vai ver Se o produto é bom Você vai ver o design da página Você vai ver o vídeo de vendas Se é bom Você vai analisar o preço Não escolha um produto Pra você começar Que seja mais caro Que R$197, R$200 Tá? Disso pra menos E com uma comissão De no mínimo 30% Tá? É bem comum Você encontrar lá Comissões de 40%, 50% Então você analisa Se o produto é Se a página é bonita Se o vídeo de vendas é bom Se o preço é menor que R$200 E se a comissão é maior Do que pelo menos 30% Tá? São coisas importantes Pra você começar Talvez você não entenda direito Por que Mas velho Segue o conselho E já era Beleza? Pra terminar essa parte do produto Você vai analisar também O que o produtor Fala lá Na mensagem Que ele entrega Pros afiliados Se ele disponibiliza Conteúdo de divulgação Se ele ajuda os afiliados Por que? Se ele disponibiliza isso É um bom sinal Sinal que O produtor se preocupa Em ajudar A fazer o afiliado vender Beleza? Então isso é um ponto a mais Pro teu produto Se você tiver uma dúvida Dá uma analisada Entre um ou dois Dá uma analisada No que o produtor fala Que isso pode estar ajudando você A escolher o produto correto Beleza? Depois de você gastar tempo Escolhendo o produto Você vai gastar tempo Escolhendo a sua estratégia Então você vai escolher Se você vai fazer Através de tráfego orgânico Se você vai tentar fazer vendas Através de tráfego pago E mais que isso Como exatamente Que você vai fazer Tudo isso É antes de você Começar a executar Cara Acredita em mim Eu estou poupando Dores de cabeça Futuras Para você Então presta atenção Anote o que eu estou falando Você escolheu um bom nicho Você escolheu um bom produto Beleza? Agora você vai escolher Como que você vai vender Você vai colocar no papel Eu tenho Você quer começar através de tráfego pago Por exemplo Fazendo vendas diretas Sem precisar aparecer muito Sem criar muito conteúdo Tá? Beleza? Quanto que você tem para gastar? Ah, eu tenho 200 reais para investir Eu tenho 300 Eu tenho 500 Quanto? Você vai escolher Qual o teto Que você vai gastar Testando esse produto Tá? Mas você vai gastar Testando o produto Testando criativos diferentes Anúncios diferentes Copies diferentes Imagens Tá? Você vai testar Você vai anotar tudo Olha, eu vou tentar Com uma imagem Com esse vídeo Eu vou deixar rodando Cinco dias Entende? Você vai planejar exatamente Você vai falar Vamos fazer isso, isso e isso Por tantos dias Gastando até no máximo Tanto em reais Beleza? Porque aí Você vai ter passo a passo Tudo que você vai fazer E definido Mas assim, cara Coloca um orçamento mínimo Aí de umas duas Três comissões Do teu produto Pra você testar No começo Ver se vai dar bom pra ti E coloque No mínimo Mínimo, cara Mínimo Um prazo de teste De sete dias No mínimo Tá? Não deixa rodando Campanha Menos que isso Tá? E se for A tua estratégia For de venda orgânica Você vai colocar lá Ah, eu vou criar conteúdo Por no mínimo 60 dias Cara, isso é pouco tempo Tá? Pra conteúdo orgânico Isso é pouco tempo Mas você vai colocar Vou criar conteúdo No mínimo por 60 dias Todo dia Engajando com a galera Seguindo pessoas Curtindo Fazendo hashtags Criando vídeos Você vai fazer isso Você vai definir Como que você vai fazer exatamente E você vai executar Cara Sério, velho É muito importante Que você planeje antes O que que você vai fazer Aquela frase, velho Quem falha em planejar Planeja falhar Então você tem que ter Definir tudo O que você vai fazer Porque quando chegar Na hora da execução Vai ter dia que você vai Tá cansado Vai ter dia que você vai Se desanimar Vai ter dia que você vai Falar, cara Não tá dando resultado nenhum Mas aí você vai olhar Pro teu plano A estratégia que você fez E você vai falar Não, mas eu não cheguei No final ainda Eu falei que eu vou Executar isso Por no mínimo 60 dias pra ter resultado E eu tô apenas no dia No dia 21, por exemplo Entende? Você tem que ter Exatamente Ah, não vendeu nada ainda Eu já gastei 50 reais Cara, você falou Que estava disposto A gastar 100 reais Pra fazer os primeiros testes Porque no começo É normal Você Até você encontrar Um criativo que vende bem Um público que vende bem Uma oferta que vende bem Você precisa gastar um tempo Tá? Você precisa gastar Um pouco de dinheiro Pra encontrar A melhor oferta Pra você vender E depois Que você encontrar isso Aí você vai recuperar O dinheiro que você perdeu Com as vendas Que você vai fazer Beleza? Então defina exatamente O que você vai fazer, cara Escolha um produto Escolha um nicho Escolha uma estratégia Uma oferta E fica nela Por no mínimo, cara Eu aconselharia você Tentar no mínimo um mês, cara No mínimo um mês Mas não é um mês assim Ah, um dia sim Cinco não E não sei o que Cara, é um mês fazendo todo dia Executando todo dia É a estratégia que você se propôs A executar Porque aí as suas chances De ter resultado De ter um bom resultado São muito maiores Por que os produtores Têm maior resultado? Porque eles testam O produto deles Ali uma semana Um mês Se não dá certo Eles trocam de produto Não Eles insistem Eles tentam outras ofertas Eles tentam outros públicos Porque é o produto deles Então se você quer vender Como afilhado Você vai ter que pensar Que esse produto Que você escolheu Você gastou tempo Para escolher E você vai Tentar De todas as formas Fazer ele vender Se depois que você Esgotar todas as suas possibilidades Todos os recursos Que você tem Todo o tempo que você tem Não vendeu Aí sim é a hora De você procurar outro produto Mas se você Seguir aquelas dicas Que eu dei lá no começo Para escolher o produto Dificilmente você vai errar Então Segue isso aí E vai dar certo Velho Se você gostou Dessas dicas Cara Deixa o like no vídeo Por favor Comenta aqui embaixo O que mais você quer Que eu traga De conteúdo para você Que dicas você quer Que eu traga aqui no canal Que com certeza Eu vou estar trazendo E ajudando todo mundo Ajudando o canal a crescer Ajudando você A ter resultado Nas vendas online Tamo junto Até quinta que vem Que tem um próximo vídeo Falou Tchau Tchau